O que é S.L.? O que é S.L., meu irmão? É o Wilson, aqui por Itaquera, Zona Leste de São Paulo, tá bom, meu irmão? Sétima Paraíba, né? Chegando muito bem por aqui, hein? A propagação aí tá show de bola. Ok, mas o que é pessoal? Só tem um colega aí que falou show de bola. Chegou dois de uma vez, né? Tô deixando um colega que falou show de bola. Tá por onde, colega? Positivo, meu irmão da sétima. É o Wilson, aqui por Itaquera, tá bom? É o Wilson, Itaquera, Zona Leste de São Paulo, que é S.L.? Ok, Wilson, Itaquera, Zona Leste de São Paulo, rapaz, tá bom? Mas o outro colega por aí também tá chegando também. Vai parar de inventação, vocês aí, tá bom? Isso, Itaquera, Itaquera, Zona Leste de São Paulo. O outro colega tá por aí também? Tava no bate-papo aí, eu quem fome?